Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Os 154 anos da Batalha do Riachuelo foram lembrados hoje numa cerimônia aqui em Brasília que teve a participação do presidente Jair Bolsonaro. A repórter Luana Karen acompanha a agenda do presidente nesta terça-feira e tem as informações para a gente. Boa tarde para você, Luana. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Hoje cedo, antes da cerimônia da Batalha Naval do Riachuelo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Mouro. Tudo indica que eles conversaram sobre o vazamento de mensagens entre procuradores da Operação Lava Jato e o então juiz Sérgio Mouro. Depois, os dois, o presidente e o ministro, seguiram de lancha pelo lago Paranuá até o local do evento da Batalha Naval do Riachuelo. Essa batalha aconteceu no dia 11 de junho de 1865, no afluente do rio Paraná, na Argentina, e foi desencadeada por interesses políticos e econômicos. O Paraguai queria controlar os rios da Bacia do Prata, uma via considerada fundamental para a saída de mercadorias para o Atlântico. A Batalha Naval do Riachuelo foi considerada decisiva para a vitória da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai, o maior conflito armado já ocorrido na América do Sul. O presidente Bolsonaro preferiu não falar na cerimônia. O discurso do presidente foi lido por um assessor da Marinha. No texto, o presidente lembrou dos projetos em desenvolvimento no setor, como o programa de submarinos que vai garantir o lançamento de um submarino brasileiro com propulsão nuclear até 2020. E hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro vai para São Paulo, onde se encontrará com o governador paulista e com empresários. O presidente também vai participar da entrega da Ordem do Mérito Industrial na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O presidente Bolsonaro retorna à Brasília ainda hoje. Roberta, é com você. É isso mesmo. Luana, obrigado pelas informações. Ótima tarde para você. Estão abertas as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de educação superior. As informações direto do Rio de Janeiro, com a repórter Alessandra Lago. O programa Universidade para Todos, o ProUni, oferece para o segundo semestre mais de 169 mil bolsas de estudo, cerca de 68 mil bolsas integrais e pouco mais de 101 mil parciais. As bolsas parciais, de 50% do valor da mensalidade, são destinadas a estudantes que têm renda familiar bruta per capita de até três salários mínimos. Já as bolsas integrais, de 100%, são para os candidatos cuja renda familiar bruta per capita é de até um salário mínimo e meio. Podem se inscrever no ProUni estudantes que não têm um diploma de curso superior e que fizeram o Enem 2018. É preciso ter obtido uma nota mínima de 450 pontos no exame e não pode ter zerado a redação do Enem. Os estudantes também precisam ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada com um bolsista integral. O ProUni contempla ainda estudantes com deficiência e professores da rede pública. O resultado da primeira chamada está previsto para o dia 18 de junho e da segunda chamada para 2 de julho. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto